O que todo mundo quer é reconhecimento Como é a busca da liberdade A vontade de viver a vida sem maldade Com a malandragem de quem tem o talento da bola Nos pés a devoção de quem faz Do batuque um truque da fé Como tem que ser pôr as mãos pro alto Sem ouvir é um assalto Fazer as damas descerem do salto Para que possam subir bem mais alto Pra fazer um ouro e o asfalto cantar Pra no repique do pandeiro A diferença afastar Joga pro santo, põe no meu copo Firmo o partido pra comemorar Que o samba já vai começar Que o samba já vai começar Que o samba já vai começar